Olá pessoas, queridas fibromialgentas, o meu nome é Neuza e o meu canal é de vários tipos de dicas que separo em playlists por assunto. Depois desse vídeo, entra aqui no meu canal e confere todas. Aí você vai ver que em novembro de 2017, eu publiquei um vídeo sobre fibromialgia e como eu consegui me livrar da dor intensa que eu estava no ombro, que eu não podia nem mexer. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na caixa de descrição. Na época, eu só queria compartilhar minha melhora com o magnésio de malato, porque a minha intenção não era vender produto, e ainda não é. É apenas doar a minha ótima experiência, porque eu prezo pela sinceridade. E eu só queria transmitir o benefício trazido por esse mineral que nós deveríamos obter através dos alimentos. Mas o nosso solo é pobre em magnésio e assim não tem como as nossas plantações adquirirem. Daí, a necessidade de suplementar. E como eu não tenho conhecimento médico ou científico, eu sugiro assistir aos vídeos do Dr. Larry Ribeiro, que tem expertise nesse e em vários outros temas. E eu também vou deixar linkado aqui embaixo. E esse vídeo aqui é para falar que depois do primeiro que eu fiz, teve um outro laboratório que viu meu vídeo e me enviou o magnésio de malato deles para eu testar. E aí, eu tive de fazer mais esse vídeo aqui para agradecer pela atenção e, claro, pela qualidade, que eu achei que supera o outro. Porque eu me senti ainda melhor. E eu precisava ainda mais compartilhar isso com você. Portanto, eu vou mostrar. É esse aqui, da Nutriblu, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo. Eles me enviaram esse e outros suplementos, como o ômega 3. Que, inclusive, eu fiz um vídeo do teste para saber se ele era verdadeiro ou não. Depois, você entra aqui no meu canal e dá uma conferida. Mas, voltando ao assunto, eu não sou patrocinada nem recebo comissão. Eu estou falando dele porque é realmente uma excelente ajuda no alívio da dor. Que só quem tem, sabe o que é. A primeira vez que eu ouvi falar, foi o Dr. Lair Ribeiro. E num dos vídeos dele, mostra a Nutriblu. Mas eu não dei muita importância, porque eu queria comprar em loja física. E eles só vendem pelo site. Mas, agora que eu testei esse aqui, eu acho que eu vou comprar no site deles mesmo. No vídeo anterior, eu falei das mais de 300 funções do magnésio no nosso organismo. Depois desse vídeo, dá uma olhadinha nele também. Eu sofro com isso há mais de 24 anos. Já tomei inúmeros remédios. Como antidepressivo, anti-inflamatório, analgésico. E nada resolvia. Só piorava. Porque aí, além da dor, tinha os efeitos colaterais dessa remedeira. Eu estou usando há mais de um ano. E muitos me perguntam o meu modo de usar. Eu tomo uma cápsula após o jantar. E o meu jantar costuma ser por volta das 19h30. E nos dias de faxina pesada, eu costumo tomar uma cápsula após o almoço. O frasco vem com 60 cápsulas de 260 miligramas de magnésio. E se tornou meu aliado contra esse encosto. Ele é um magnésio composto com dois ácidos málicos, que tem ação anti-inflamatória. E os dois agem juntos, invertendo os efeitos da fibra. Eu não tomo mais nenhum remédio para dor. Antes, eu tomava o Miozan, a ciclobenzaprina, a 10 miligramas. À noite. Que é um relaxante muscular. Aí, no outro dia, eu ficava o pó da rabiola. Então, eu tomava o Tandrilax. Que é anti-inflamatório. E me acelerava, porque tem cafeína. Imagina o que isso faz com o nosso organismo. E é isso. Eu quis fazer outro vídeo de Dimalato. De tão bom que é pra mim. E eu espero que seja pra você. E assim, peço que você curte. Aí embaixo, pra mim. Deixe o seu comentário ou a sua dúvida desse ou do outro vídeo. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Pra que mais pessoas como nós, tenham acesso a essa informação. Que pode interferir na qualidade de vida delas. E também, se inscreve. Clica no sininho que tem ao lado. Pra você estar sempre juntinho de mim. Recebendo os meus novos vídeos. Com as minhas novas dicas úteis. Beijos. E que Deus nos abençoe. E aí E aí